O que é a pessoa que eu quero mais a opinião é o meu pai. O meu pai é que é o meu ajudante. Ele é que, além de ser médico, ainda nas horas vagas quer ser escultor comigo. Paisagens, natureza, porque o meu trabalho tem muito a ver com isso, com a natureza. E adoro ir agora há pouco tempo no Douro. E é uma paixão. O Alentejo, claro, que é das minhas raízes. Alentejo, algo que vem e vai. Mas não é como um snap shot, não como o artista, o Marcel Duchemme. Ele também não pode realmente dizer o que é, mas ele só pode dar exemplos. Então, eu acho que o meu trabalho é assim. O exemplo que ele deu é como o chão, depois de que alguém só sete o calor que você pode sentir. Ou o som de uma cigureira que dá quando você põe e depois é desaparecido. Mas isso, em entre as ruas, se torna uma existência infinita. Nesta fase, estou mais virada para a revolução industrial, dos mecanismos todos da indústria, tudo o que é maquinal. Mas, depois, para além disso, acaba por se ligar com questões mais do ser, ou seja, contrastando com o ser orgânico. Baseei-me num filme do Fritz Lang, que é o Metrópolis, para fazer toda esta série, vou chamar assim. Este trabalho é, essencialmente, um ato, um gesto, de olhar para dentro, para si próprio. E essa é a ideia principal. Daí também, a palavra, o nome do trabalho ser retorno, porque é um voltar ao início e é tão recorrente que eu me lembro desde a infância que a materialização destes negativos acentua isso mesmo.